Foram presos os suspeitos Odinei de Souza Machado, de 26 anos, Elza de Castro Francisco, de 34 anos, e Bernardo Oliveira, de 24 anos. Na ação policial, ainda foi detido o menor com as iniciais ODJ, de 17 anos. Segundo a polícia, eles foram localizados em uma residência na Vila Guaporé, local utilizado como boca de fumo. Na residência, os policiais apreenderam porções de drogas, uma balança de precisão, um revólver calibre .32 e uma certa quantia em dinheiro. Os suspeitos negaram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e afirmaram desconhecer a origem da arma. Nenhum, eu só sou usuário mesmo. Agora a polícia localizou uma arma contigo, correto? Comigo não, senhor. Essa é a informação. Não. E quem que é a arma? Não sei. Você sempre compra droga naquela boca? Nem aqui na cidade eu não estou morando, só estou de passagem. Qual o seu envolvimento lá, Bernardo? Sou usuário, senhor. Só usuário? Só usuário, só. E a droga? Aliás, e a arma que foi encontrada? A arma acharam a arma lá, mas não sei de qual que é da arma. Não vi na hora que acharam. Estava lá, mas não vi a arma, não. Não estava contigo? Lógico que não. Ninguém tinha arma lá, não, senhor. Você conhece a Elisa? Conheço, senhor. É cliente dela? Não, ela não é traficante, não. A Elisa não tem nada a ver. Quem que é o dono da boca lá? Ninguém ali, o dono da boca, nem ali não está. Ninguém ali é dono da boca. Ali nós estávamos usando droga, nem droga nós tínhamos para usar. De repente aparece um monte de droga. De repente aparece uma arma, aparece lá, não sei. Aí está lá, ué. Nós sou usuário, a Elisa não tem nada a ver. Você está querendo dizer que foi plantado isso lá? Eu não sei. A polícia não apresentou, não estava lá, não teve ninguém para ver na hora que a polícia estava achando as drogas. Nós estávamos no chão. Você já foi preso outras vezes? Sim, senhor. Qual foram os artigos? Furto. Somente furto. Sim, senhor. É moradora aqui de Consacido mesmo? Estou morando aqui, sim, senhora. Elisa, qual que é o seu envolvimento nessa situação aí? Não tenho envolvimento nenhum, não. Eu estava dormindo. Eu estava só cuidando da casa lá do Márcio, que ele está internado, entendeu? Eu não sei de nada, não. O Márcio é o dono da casa? É. Mas lá funciona uma boca? Não, ali é fumógrafo, entendeu? Ele é usuário também, ele tem AIDS. Ele está internado em Cáceres. Eu estava só tomando o chão da casa. Não, só amigo mesmo. E essa arma que foi localizada? Não sei, eu não vi nada. Quando eu vi, a polícia já estava lá, já estava com tudo na mão lá. Não sei de nada. A polícia não tem dúvida que foi desmantelada mais uma boca de fumo na cidade. Já tinha alguns informes a respeito daquele local, sendo usado, inclusive, para guardar produtos, veículos receptados. Enfim, já era um local que a gente já estava de olho há algum tempo. Mas, como eu sempre digo, a abordagem policial, às vezes, ela é realizada no momento certo. Para que se consiga a materialidade, prova, para que lá nos judiciários, os responsáveis possam justamente responder por que fizeram. Inclusive, além da droga, uma arma também encontrada, que pode ter sido instrumento de outros crimes? Sim, agora a gente vai tentar confrontar com os crimes que usaram esse tipo de arma. Pode ser que a arma tenha relação com algum crime. Mas, seja como for, o que é mais importante destacar aí foi o trabalho realizado durante a madrugada pelos policiais, o esforço, a dedicação e, por que não dizer, a participação também da população, que já fez denúncia anônima a respeito dessa casa, a respeito desse local como sendo o ponto de venda de droga. Agora, doutor, o dono não aparece. Uma grávida, um menor e mais dois elementos detidos. Sim. É sempre assim mesmo, entendeu? Eles, às vezes, também não falam quem são, mas a investigação, às vezes, vão até chegar até lá. Às vezes, eles também se disfarçam de usuário, como esse vulgo radiado que diz seu usuário, mas, na verdade, ele é traficante, ele fornece droga, não só naquela boca como em outras. Enfim, é um trabalho árduo, mas que a gente vai fazendo à medida do possível.